Está na hora de caminharmos todos juntos, está na hora da família Sportingista perceber que o mais importante é o Sporting Clube Portugal. E está na hora de nos assumirmos que queremos ser candidatos a todos os títulos que o Sporting testar em Portugal. A 13 de setembro de 2015, André Carrilho veste pela última vez a camisola do Sporting num jogo oficial. Foi, em Vila do Conde, um triunfo por 2-1, no Rivaço. Sim, me sinto preparado, sou um profissional que sabe fazer algumas coisas, que está preparado para todo tipo de derrota e penso que vou estar ali. E aí Legenda Adriana Zanotto